Agora um flagrante vindo da região de Ponte Nova, um caminhão transportando uma carga de mais de 10 toneladas de fertilizantes atingiu 12 veículos e bateu em uma lanchonete. O motorista de 39 anos disse que o sistema de freios teve problemas após ele passar por um quebra-molas na avenida Mário Martins de Freitas. Na sequência, o caminhão desceu em alta velocidade e atingiu um carro que em seguida bateu contra uma oficina. A polícia militar realizou o teste do bafômetro que não detectou nível algum de alcoolemia do condutor. Os documentos do caminhão também foram verificados e estavam regulares. O motorista foi levado com dores ao hospital Arnaldo Gavaza. Mesmo diante do grande susto, outras pessoas não ficaram feridas.